Música Ao iniciarmos o terceiro dia do nosso encontro Fizemos na sexta-feira a introdução ao nosso programa Ontem foi o primeiro dia principal E hoje nós temos o segundo dia desse encontro de quatro dias E é bom que nós compreendamos o que aconteceu ontem Já que nós temos o dobro do tempo que tivemos em anos anteriores Ontem eu focalizei mais na importância de ouvirmos a palavra de Deus Com frequência as pessoas cometem um engano quando são solicitadas a rezar por alguém De imediatamente já estender as mãos e iniciar a rezar E isso é contrário àquilo que Jesus e os apóstolos fizeram Jesus não foi por toda parte simplesmente impondo as mãos sobre as pessoas Por isso que é importante ler a Bíblia, ler os Evangelhos Antes de se iniciar em qualquer tipo de ministério E eu usei os dois momentos de ontem Para partilhar com você a importância do Evangelho E eu quero repetir bem brevemente Que a Bíblia toda inicia com a frase No princípio era o verbo E nós infelizmente é uma pena que hoje deixemos a palavra para o final No princípio era a palavra E a palavra era Deus e a palavra estava com Deus É assim que a nossa fé descreve Jesus Como a palavra de Deus Então nosso foco deve ser de virmos aqui para ouvir a Deus que fala para nós através de Jesus a palavra viva Então eu disse que para nós a palavra mais importante na Bíblia toda é João 3.16 E foi o que Jesus mesmo disse a Nicodemus, aquele grande líder judeu Que sabia que talvez Jesus fosse realmente o Messias Mas que tinha medo de encontrar-se com ele durante o dia E veio encontrar-se com Jesus à noite E Jesus o amou Um grande mestre de Israel vindo para conversar com o filho de um carpinteiro numa pequena vila E o que Jesus disse a ele Em resposta às suas perguntas Jesus disse claramente A menos que você nasça de novo Você não entrará no reino de Deus Simplesmente sendo um católico, um cristão regular Não vai te levar a lugar nenhum E Jesus explica que o nascer de novo Não deve ser entendido de maneira física Mas de maneira espiritual Nascer de novo pelo poder do Espírito Santo E nós vimos isso muito claro Num caso que tivemos ontem Isso é o que Jesus disse a Nicodemus E o que Jesus está dizendo a cada um de nós hoje E isso que Jesus disse a Nicodemus Ele está dizendo a cada um de nós hoje E Jesus então resumiu Tudo aquilo que está no Evangelho Para que possamos ouvir E Jesus explicou Por que é que Deus ama a cada um de nós tanto Repetindo aquilo que falei ontem E este versículo deve ser o versículo mais importante da nossa vida De tal forma Deus amou o mundo O cristianismo é a religião do amor E para São João A única maneira de definirmos Deus Não é através de uma grande sentença Ou através de um grande livro Mas através de apenas uma palavra Deus é amor Deus amou de tal forma cada um de nós Que Ele nos deu o seu único filho Para ser o nosso salvador O nosso curador O nosso libertador E a partir daí Quando nós acreditamos Que Jesus é o enviado do Pai Nós não morraremos Não seremos mais afetados Ao contrário Teremos uma vida nova Uma vida eterna Isto não é uma boa nova? Será que existe alguma notícia melhor do que esta? Então vamos começar o dia Aplaudindo bastante o Senhor Por esta boa nova Se vocês estivessem presentes Acompanhando o caso que tivemos ontem Foi o caso mais difícil Foi o caso mais difícil na minha vida inteira E acontece no Brasil O maior país católico do mundo E acontece aqui na Canção Nova A maior TV católica do mundo Então vocês perceberam que o demônio O demônio verdadeiramente existe Então ali vocês perceberiam E a palavra que define E a palavra que define Demônio ou Satanás É o inimigo E Jesus mesmo diz Nós temos somente um inimigo Assim como Jesus disse também Nós temos somente um amigo E esse amigo é Jesus Jesus mesmo disse aos apóstolos Vocês são meus amigos Vocês não são mais meus servos Vocês são meus amigos Vocês estão no mesmo nível do que eu Porque eu escolhi vocês Para realizarem exatamente As mesmas coisas que eu realizei Não é incrível? Mas eu não terminei E Jesus então continuou e disse E vocês farão coisas ainda maiores Vocês farão coisas ainda maiores Aplauda o Senhor por isso também E eu pude ver isso com os meus próprios olhos ontem Eu nunca vi o demônio da forma como eu vi ontem Aqui So that even strong Hefty men Could not hold Com uma força que Quatro homens fortes Não conseguiam segurar Mas assim como eu disse para vocês Que a Bíblia diz Que nada é impossível a Deus Eu não perco a esperança E finalmente Para encurtar a história Ali estava aquela pessoa sentada ao meu lado Segurando suavemente a minha mão E agora o seu rosto era como o rosto de um anjo Amém Amém Portanto não fiquem me culpando me, if I repeat again and again, nothing is impossible with God. That's what the Word of God says. God sent the angel Gabriel himself to tell Mary, nothing is impossible with God. If God himself can become man in the womb of Mary, that is the greatest miracle. How small things are to pray over people that have a headache or have a throat pain or any type of small problem. And therefore now, to conclude what I said yesterday, the Word of God is mainly focused in the beginning and in the ending of all the four Gospels. When Jesus clearly says that God has sent him to go everywhere, every country, to proclaim the Word of God to every people, to every person, and to heal all who are sick of any sickness, and set them free from every power of evil, just what Jesus says is his mission. In just one sentence, you don't have to write a big book that one sentence is enough, but that is not complete. The reason why Jesus, even though he was like a man, could go everywhere, a reason why Jesus, even though he was like a man, could go everywhere, and proclaim the Word to every person, and to heal and deliver all those the second burden, is because he was filled with the Holy Spirit. That's the gospel. That's the good news. Give it all a big clap for that. And finally, Jesus tells the church, the apostles, and through them, you and me, that we have to continue as well. And he told them, my work is over, I'm going back to my Father, I'm going back to heaven, but you now have to go to every country, and to preach the gospel to every people, and to heal all the sick, and to deliver all those who are burdened, And the last two verses, gives us the summary of the whole Bible, so you can listen, the devil doesn't like what I'm saying, so don't blame him, it's in the Bible. The Bible itself says, that the devil believes, that the devil believes, but he is not saved. His belief is only intellectual, not from the heart. And therefore, the Bible, the gospel concludes by telling the apostles to go everywhere, preach the gospel, heal the sick, cast of demons. And finally, to conclude what I said yesterday, never forget to read the last two verses of Mark's gospel. The apostles went everywhere, the apostles went everywhere, the apostles went everywhere, I don't know whether they came to Brazil, I don't know whether they came to Canção Nova, I have not seen that in the Bible, But they went everywhere, but they went everywhere, doing what, doing what, only one thing, proclaiming the word of God, even by one phrase, one verse is enough, You don't have to preach long sermons, even by one word, God is love, God is enough. Trabalhando com os apóstolos, by healing the sick they pray over, and delivering the people that the apostles prayed over, We do the walking, we do the walking, and we do the preaching, but Jesus does the healing, Jesus does the deliverances, Amém? I wish of all of you, and of all the priests of Brazil were present in that small room yesterday, And then you would have seen the tremendous power of the enemy, and the much greater power of the Holy Spirit. And the strength of the Holy Spirit. And the strength of the Holy Spirit. Unfortunately, there was no video camera to take a copy of what happened. infelizmente nós não pudemos gravar em vídeo aquilo que estava acontecendo e é isso aí que poderia mudar muitas pessoas então quero continuar falando para vocês hoje no ministério e na oração de cura a bíblia tem tantas coisas que a gente precisaria de um mês inteiro para falar sobre isso mas eu quero focalizar de uma certa forma naquilo que nós mais precisamos seguindo o exemplo de Jesus naquilo que ele fez o evangelho não é teoria o evangelho é um livro de histórias Jesus ensinou não falando filosoficamente mas contando histórias então eu nunca falo filosoficamente eu conto histórias daquilo que eu vi acontecer foi assim que Jesus fez e ao lermos os evangelhos você vai perceber como Jesus rezou por cura por que ele rezou e como ele rezou e você vai encontrar isso no nosso livro quem é Jesus portanto em primeiro lugar Jesus veio a este mundo para curar os que estiverem doentes de qualquer forma mas de qualquer maneira a cura que é mais importante que nós mais precisamos é o que nós chamamos de cura emocional ou cura interior e eu disse que a forma de ajudar as pessoas é exatamente o que acontece quando a gente vai a um médico repetindo um pouco do que falei ontem nós precisamos ouvir a palavra de Deus de novo e de novo se você tem um problema de saúde pequeno o médico vai te dar um medicamento ou uma pomada simples se o problema for maior talvez você precise de uma injeção e você tem um problema muito grande e talvez se o seu problema for bem pior você vai talvez precisar de uma cirurgia isso é exatamente o que acontece mesmo na nossa vida espiritual se você tem um problema pequeno uma oração é suficiente mas se você tiver um problema maior talvez você precise de algum tempo de atendimento de aconselhamento mas se você tiver um problema bem maior se nenhum médico ou ninguém na igreja consegue te ajudar então você precisa fazer um retiro de cura interior como esse que estamos fazendo porque precisamos de tempo os médicos hospitalizam às vezes a pessoa porque ele precisa de tempo no tratamento para estudar o caso para preparar a pessoa para a cirurgia e para ter com ele cuidados posteriores da mesma forma estamos aqui porque temos problemas que precisam de tempo precisamos de tempo e por isso eu estou entusiasmado que tantos que vêm aqui por isso eu fico tão feliz que vocês vieram de tantas partes do Brasil e encheram o rincão e como eu disse ontem ainda tem gente chegando normalmente a gente vê as pessoas indo embora em outros lugares mas na canção nova as pessoas só chegam e na canção nova as pessoas só chegam portanto precisamos de tempo um dia pelo menos dois dias melhor três dias excelente e quatro dias e quatro dias primeiro lugar precisamos de tempo para ouvir a palavra de Deus e esta é a coisa mais importante é o que Deus mesmo disse mesmo no antigo testamento Deus disse eu pronunciei a minha palavra e é a palavra que os cura a palavra tem o poder de curar as pessoas mesmo que você não reze pela pessoa é a palavra que nos cura muitas vezes a pessoa que recebeu uma oração individualmente assim como eu vejo as faixas e cartazes Padre Rufus reze por mim mas eu quero enfatizar novamente o que diz a Bíblia que a palavra de Deus a palavra de Jesus é que nos cura segundo nós temos que fazer um retiro porque nós precisamos de tempo para rezar por isso depois de cada palestra a gente tem um tempo de silêncio um tempo de oração o que acontece depois da palestra é mais importante do que aquilo que acontece na própria palestra como lemos no Evangelho depois de cada palestra nós temos que refletir naquilo que Deus falou conosco por isso que quando nós damos retiros em Bombaí nós encorajamos as pessoas que tragam um caderno para que ela possa escrever as coisas que na palavra de Deus tocaram o seu coração para que não se esqueçam depois até mais importante apenas do que ouvir a palavra de Deus é responder a esta palavra fazer aquilo que Maria fez guardar no silêncio do seu coração essas palavras fazer o que Jesus fez durante todo o dia ele ficava pregando curando e libertando as pessoas e passava a noite toda em oração muitas vezes as coisas acontecem depois da palestra quando você interioriza aquilo que foi falado em terceiro lugar porque é que a gente precisa participar de um encontro como este porque isso nos faz perceber que nós não estamos sozinhos porque a gente percebe que existem outras pessoas irmãos e irmãs também há necessidade de cura e libertação faz-nos sentir como uma grande família quando nós ouvimos aqui o clamor e o choro das pessoas de dor você não deve ficar chateado e você deve rezar em silêncio dizendo Senhor talvez essa pessoa precise mais de cura do que eu e todos esses 30 ou 40 anos do meu ministério eu nunca digo simplesmente tire essa pessoa porque ela está atrapalhando eu digo deixa ela ficar se ela estiver fazendo muito barulho somente coloque a mão na sua boca porque não é somente o demônio fazendo barulho mas também o choro de dor daquela pessoa como no caso de ontem lágrimas escorriam dos olhos daquela menina onde antes havia ódio e gritos de raiva ali havia depois simplesmente lágrimas de uma criança então às vezes a gente precisa rezar mais pelos outros do que por nós mesmos com frequência quando a gente reza pelos outros a pessoa que é curada primeiro é você mesmo este é o poder da intercessão intercessão e a quarta razão pela qual é importante fazer um encontro ou um retiro como este é para que a gente tenha uma oportunidade de confissão de aconselhamento pessoal claro que isso é mais fácil quando temos encontros menores de 50, 100, 150 pessoas quando dou esses retiros menores eu faço questão de ouvir cada pessoa seja para confissão ou para oração nem que seja durante a noite toda eu levo muito a sério esses retiros porque sempre é o começo de uma nova vida mas isso não sendo possível eu teria que ficar aqui talvez mais um mês ou dois mas aquilo que o homem não pode fazer Deus pode agora eu quero dizer para vocês por que é que a cura interior é tão importante e por que é que nós temos que gastar tempo fazendo esses retiros e a primeira razão é porque é porque nós precisamos se você está fisicamente doente você precisa de cura física se você está espiritualmente doente você precisa de cura espiritual como numa confissão se você está oprimido de alguma maneira você precisa de libertação mas se você está emocionalmente doente você precisa de cura emocional ou cura interior e de uma certa forma esta é a cura mais importante que precisamos e a segunda razão é porque o próprio Deus quer que nós sejamos emocionalmente curados e é isso que Paulo fala de uma maneira tão poderosa e tão linda na carta aos tessalonicenses quando ele diz que o Deus da paz eu estou repetindo um ponto que eu disse ontem que o Deus da paz São Paulo chama a Deus de o Deus da paz não do Deus da guerra mas do Deus da paz paz é uma palavra bíblica muito linda é a palavra usada pelos anjos aos pastores glória a Deus e paz aos homens então São Paulo diz que o Deus da paz possa curá-lo completamente não parcialmente não somente no seu corpo não somente no seu dedinho mas curá-lo plenamente no seu corpo também que é a parte externa de mim no seu espírito que é o mais importante que é a parte mais interior de mim mas também naquilo que está entre o meu corpo e o meu espírito que são as minhas emoções a minha mente a minha alma de uma maneira prática é a parte que mais precisamos e também São Paulo diz que o Senhor te cure profundamente não superficialmente mas profundamente para que o Senhor os encontre perfeitos e sem faltas é isso que Deus quer para cada um de nós Ele quer que nós fiquemos sem nenhuma falha e perfeitos não é maravilhoso? aplaudamos o Senhor por isso também então a segunda razão pela qual nós precisamos desse tipo de retiro é porque Jesus quer que façamos nós lemos isso na Bíblia Jesus veio curar o corpo por isso existem tantas histórias de cura no Evangelho mas também acima de tudo Jesus veio para curar o espírito a alma da pessoa por isso existem tantas histórias como a de Zaqueus a do Publicano pessoas que mudaram de vida sabemos também que Jesus veio para libertar as pessoas do poder de Satanás mas não esqueça que Jesus veio também para nos salvar emocionalmente é o que diz a Bíblia quando Jesus disse vinde a mim não somente os que estiverem feridos fisicamente esta é a parte menos importante e enfatizar demais a cura física não é de Deus Jesus mesmo disse é melhor chegar ao céu somente com um olho do que ir para o inferno com os dois olhos no inferno todo mundo tem dois olhos mas pode ser que no céu tem bastante gente com um olho só e por isso que eu nunca faço propaganda dos meus retiros dizendo vim de ser curados vim de ver milagres vim de ver milagres eu só digo venham e ouçam a palavra de Deus eu sei que você vai dizer mas no evangelho Jesus também curou as pessoas fisicamente sim eu acho que eu conheço um pouquinho da Bíblia eu sou professor de escritura e mestrado em doutorado em escritura mas para mim todas as histórias de cura físico eram uma expressão de cura muito profunda que eles recebem de Jesus mas todas as histórias de cura física do evangelho são uma expressão externa de uma cura interior muito mais profunda porque nós sabemos que acima de tudo Jesus veio para curar o nosso espírito não somente o nosso corpo ferido mas o nosso espírito ferido ferido por causa dos sentimentos de culpa nossos sentimentos de pecado e nós temos histórias lindas a respeito disso na Bíblia como Jesus curou a mulher samaritana quando ele diz alguém te condenou porque as pessoas estavam a chamando de pecadora e Jesus diz eu não te condeno é o que Jesus fez curar cada pessoa carregada pelo pecado ou pelo sentimento de culpa mas não se esqueça Jesus também disse vinde a mim não somente você que está com enfermidade física não somente você que está com uma enfermidade espiritual mas você que está com o coração quebratado aqueles que estão feridos emocionalmente aqueles que choram a sua dor e ninguém ouve o seu choro nós lemos isto no Evangelho de Mateus capítulo 11 versículo 28 vinde a mim vinde a mim vocês todos que estão feridos e carregados emocionalmente e eu lhes darei repouso vinde a mim somente eu posso curá-los vinde a mim esqueçam os doentes físicos ou os pecadores mas aqueles que sentem dor que choram durante a noite as pessoas que estão feridas porque são desconsideradas e isso me toca tão profundamente que eu comecei a dar esses retiros de cura interior porque Jesus quer que nós sejamos curados não somente fisicamente e espiritualmente mas principalmente emocionalmente esta é a segunda razão pela qual nós precisamos participar desses encontros e a terceira razão pela qual nós precisamos fazer esses encontros não somente porque Jesus quer mas acima de tudo porque nós precisamos e como a gente vê com as pessoas que estão ao nosso redor as pessoas precisam de cura física se o seu problema é físico e cura espiritual quando são feridas com problemas espirituais como o que nós chamamos hábitos compulsivos de pecado como o vício à droga ou ao álcool mas Jesus diz acima de tudo vinde a mim vós que estáis emocionalmente doentes carregados com sentimentos de culpa sentimentos de rejeição de inferioridade mas a razão mais importante pela qual precisamos de cura interior é por causa da forma como fomos criados e isto é muito importante vocês ouvirem bem desde o momento da nossa concepção eu repito desde o momento da nossa concepção que fomos concebidos desde o momento do nosso nascimento da nossa infância coisas aconteceram conosco que não simplesmente aconteceram e pronto mas aconteceram e os seus efeitos permanecem conosco e os efeitos estão ali e os efeitos estão ali e os efeitos estão ali influenciando a minha vida de uma maneira muito, muito ruim é o que São Paulo mesmo diz falando a respeito da sua própria vida ele dizia meu espírito quer que eu faça o bem mas com frequência eu me vejo fazendo o oposto fazendo coisas que eu sei que são ruins que eu não quero fazer e o próprio São Paulo diz que infeliz homem sou eu não é isso não é isso que acontece na nossa vida diária todos os dias nós fazemos coisas erradas que não quereríamos fazer todos os dias nós não fazemos as coisas boas que gostaríamos de fazer isso é o nosso jeito de ser como São Paulo e ele diz que infeliz homem que eu sou e depois ele mesmo nos dá as respostas quem me libertará desta condição que está destruindo a minha vida mesmo o grande São Paulo diz eu vejo eu me vejo fazendo coisas que eu não quereria e eu me vejo não fazendo o bem que eu gostaria de fazer quem está dizendo isso não é o Vinícius ou o Padre Rufus é o grande São Paulo e ele mesmo se chama se diz que homem infeliz clamando quem há de me libertar e ele mesmo dá a resposta que é a resposta do retiro graças sejam dadas a Deus que fará isto através do seu Filho Jesus Cristo amém amém I would not be here speaking to you if I did not believe what I am telling you Eu não estaria dizendo essas coisas a você Se eu não acreditasse no que eu estou dizendo Os grandes milagres que eu tenho visto todos os dias Não são de cura física Nem mesmo de cura espiritual Nem mesmo de libertação Mas de cura interior profunda e emocional Por isso que todos nós precisamos de cura interior Mas no seu coração você precisa proclamar Senhor, eu preciso E o próximo passo é identificar como obter Mas se você imaginar que você não precisa de cura Que pode continuar sua vida do jeito que você quiser Pode ser que eu já tenha dito isso a vocês Mas vou dizer novamente Eu estava dando um retiro na África Para os padres de uma grande diocese E no dia da festa de Cristo Rei Eu estava dando esse retiro E as pessoas estavam vindo para receber oração E duas ou três irmãs trouxeram uma menininha para receber oração Como ontem aquela jovem foi trazida pelas irmãs Então quando ela veio até mim Eu fiz uma pergunta É a pergunta que Jesus sempre faz É a pergunta que eu sempre faço logo de primeiro Quando o cego estava clamando por Jesus Porque ele era cego E Jesus disse Pode trazê-lo O que Jesus fez? Jesus imediatamente colocou sua mão sobre ele e o curou? Não Jesus fez a ele uma pergunta Qual foi a pergunta? Ah, é porque você me ouviu ano passado Ah, vocês já sabem porque me ouviram ano passado O que você quer que eu faça? Toda pessoa que chega até mim Eu sempre faço essa pergunta O que você quer? Jesus sabia que esse homem era cego Mas Jesus queria que ele dissesse E o homem disse Que eu possa ver Então a primeira pergunta que você deve dizer A coisa que você deve dizer Quando chega diante do Senhor para a cura interior O Senhor vai perguntar o que você quer? Porque essa pergunta nos faz pensar Porque isso nos faz pensar Porque a gente normalmente fica pensando em coisas secundárias E o Senhor sabe que muito mais importante do que as coisas secundárias São as coisas mais importantes Primárias da sua vida Por isso a pergunta Por isso a pergunta Por isso a pergunta O que é que você realmente quer? O que você quer acima de qualquer coisa? Então essa menina foi trazida a mim Então essa menina foi trazida a mim Ela tinha acho que uns 14 anos Então eu perguntei a ela E eu perguntei a ela E eu perguntei Você tem algum problema? Não Quando eu perguntei a ela Quando eu perguntei a ela O que você quer? Ela disse Eu quero uma bênção Como aqui em Portugal Como em Portugal e no Brasil Quando as pessoas chegam até mim E perguntam o que que querem Elas falam Bênção Foi o que essa menina disse Eu perguntei O que que você quer? E ela disse Eu quero uma bênção E eu disse pra ela Eu não dou bênção Também não dou maldições Eu somente rezo por problemas E eu perguntei então Você tem problema? E ela disse Não, eu não tenho nenhum problema Então eu perguntei Por que que você veio? Para uma bênção Então eu perguntei A menina disse Ela deve dizer O que que você veio? Então eu disse As irmãs que estavam com ela Ela precisa dizer Qual é o problema Senão não vai ser bom pra ela As pessoas se achegavam a Jesus Porque tinham problema Então eu perguntei novamente O que você quer? Ela disse Eu quero uma bênção Mas eu perguntei Você tem algum problema? Ela disse Não, eu não tenho problema Ela disse Não, eu não tenho problema Eu disse Mas todos temos problemas Eu tenho problemas Então ela disse A terceira vez Que só queria uma bênção Então eu pus a minha mão Sobre a sua cabeça Assim Contra a minha vontade Para dar uma bênção E quando eu estava Rezando por ela Eu percebi Como que a sua garganta Estava sendo Balançada E eu percebi Que ela ficou muda Não conseguia falar E eu disse pra ela O que está acontecendo O que está acontecendo Com você agora É o que aconteceu Com Zacarias Quando ele Come to the temple É o que aconteceu Com Zacarias Quando estava no templo Zacarias Came to the temple Pedindo por um bebê E quando Jesus disse Que iria Responder A sua necessidade Zacarias Não acreditou E ele disse Não acredito Que isso possa acontecer E o Senhor Fez ficar mudo E essa menina Parecia estar Com sua garganta Fechada Como no caso Que tivemos ontem Então eu perguntei Agora você tem um problema Pelo menos esse problema Que você não consegue falar Como se você estivesse Muda como Zacarias Já que ela não podia falar Eu dei a ela um papel Para escrever E ele escreveu Eu não tenho problemas Estranho Estranho Eu disse Você tem um problema Pelo menos esse Já que ela ainda não conseguia falar Ela pediu de novo Ela pediu de novo o papel Ela escreveu pela segunda vez Eu não tenho problema Estranho Estranho Então eu disse Então eu disse Para as irmãs É melhor você Tirá-la um pouco De lado E convencê-la Que ela precisa Dizer ao Senhor Que ela tem um problema Que ela precisa dizer Que precisa do Senhor Não simplesmente dizer Que precisa de uma bênção Então as irmãs levaram ela De lado Depois disso Elas nunca mais trouxeram Uma menina para mim Ficaram com medo Que ia tornar Todo mundo mudo Então me acharam Um homem perigoso Finalmente trouxeram Novamente a menina E eu perguntei Pela terceira vez Você tem um problema Já que ela não podia falar Ela escreveu Pela terceira vez Sim Eu tenho um problema E no momento Ela colocou O ponto final Na sua escrita No momento Ela colocou O ponto final Na frase A sua boca se abriu E ela podia falar Novamente Eu não estou dizendo Que a mesma coisa Vai acontecer com você Mas se você tivesse Presenciado o caso De ontem Você veria Eu quero concluir Preparando você Para a próxima palestra Onde eu vou falar De como rezar Por cura interior Não é o demônio É uma pessoa Clamando por ajuda Como preparar-se Para a cura interior E para antecipar Minha próxima palestra Existem três passos Número um O mais importante Encontrar as causas raízes Do meu problema Sem isso Nenhuma cura acontece Pedir ao Espírito Santo Que te ajude Para encontrar As verdadeiras causas Do seu problema Segundo passo É remover Os bloqueios Da sua cura E especialmente Aqui no Brasil Isto é muito Muito importante Remover os bloqueios Para a nossa cura É a primeira razão Por que as pessoas Não são curadas Porque Não sabem A causa do seu problema Eles só trazem Para nós Os sintomas Mas não a doença E ainda mais A causa da doença A segunda razão Pela qual as pessoas Não são curadas É porque Elas não removeram Os bloqueios Da sua cura O bloqueio De não perdoar As pessoas O bloqueio De não se arrepender Do mal que fizeram E o bloqueio De não renunciar Todas as práticas Que elas fizeram E o bloqueio De não ter renunciado Todo o envolvimento Em práticas ocultas Que tiveram E depois é que vem O terceiro passo Que é a oração Pela cura interior E esse é o passo menor E aí tudo segue Com a lógica E se você Seguir esses três passos Prestando atenção E indo ao próximo passo Não existe problema Que tenhamos Que Deus não possa curar Porque nada é impossível Para Deus Se você ouvir Se você ouvir A sua palavra E assim como Jesus Disse aos seus discípulos O oposto Tudo é possível Aquele que crê Amém 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 Vamos ficar em pé Meus irmãos e minhas irmãs Vamos ficar em pé Vamos cantar juntos Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus vem Espírito de Deus vem sobre nós força vem Espírito de Deus vem vem Espírito de Deus mais uma vez vem Espírito de Deus vem 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 Espírito de Deus nos convença com propriedade de que somos amados de Deus Pai e porque tomamos posse do Seu amor possamos ser curados e libertos levanta o Seu braço bem alto e te repete comigo Deus Pai Deus Pai Pai de misericórdia Pai de misericórdia nesta manhã nesta manhã neste momento neste momento agora agora eu tomo posse eu tomo posse que eu sou amada que eu sou amada por Deus por Deus e porque tomo posse do Seu amor e também tomo posse do Seu amor eu sou curada eu sou liberta eu sou liberta e proclamo que Jesus Ele é o Senhor Ele é o Senhor da minha vida da minha história do meu interior da minha alma Jesus é o Senhor das minhas angústias Jesus é o Senhor das minhas angústias Jesus é o Senhor da minha emoção Jesus é o Senhor da minha emoção e eu declaro que Jesus sendo o Senhor de toda a minha vida derramando o Seu amor por mim derramando o Seu amor por mim eu sou curada no nome de Jesus eu sou curado no nome de Jesus pelo poder da Sua Palavra pelo poder da Sua Palavra obrigado o Senhor obrigado porque se cumpre aqui porque se cumpre aqui Porque se cumpre a Tua Palavra Obrigada, Jesus Porque o Evangelho vivo Acontece Agora Nesse momento Porque o Teu Espírito Santo Realiza Essa obra nova No meu coração Na minha vida Sou amada por Deus Convinça-me, Espírito Santo de Deus Venha, Espírito Santo Derrama o Teu poder Derrama a Tua unção Para que cada vez mais eu possa Espírito Santo de Deus Toma posse desse amor incondicional de Deus Desse amor apaixonado Capaz de entregar o Seu próprio Filho Para me salvar Senhor, eu tomo posse desta salvação Senhor, eu tomo posse deste amor Senhor, eu tomo posse Desse amor gratuito Libertador Salvador Restaurador Pela obra do Teu Santo Espírito Que convince o meu coração agora Levante seu braço e cante mais uma vez Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Vem sobre nós Vem, Espírito de Deus 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 Realiza esta obra, Espírito Santo Convencendo o meu coração O coração, o coração do Teu povo Deste amor incondicional Deste amor que cura Deste amor que liberta Deste amor que sara As feridas Do interior Da emoção Da emoção Obrigada, Senhor Porque o Teu Santo Espírito É derramado Obrigada, Senhor Porque só o Teu Santo Espírito Realiza esta obra nova Muito obrigada, Senhor Pela Tua palavra que se cumpre Aqui neste lugar Muito obrigada, meu Senhor e meu Deus Levante o Seu braço bem alto E fala Obrigada, Pai Obrigada, Pai Por Teu amor que está sendo derramado Obrigada, Pai Obrigada, Pai Porque eu estou recebendo O Teu amor E o Teu Santo Espírito Me convence Que eu sou amada Por Deus Eu sou amada Por Deus Meu irmão, minha irmã Coloca a mão no ombro Do Seu irmão Agora como igreja Intercessora E oremos O Pai Nosso A oração que Jesus Nos ensinou Para que com propriedade Tomemos posse Desse amor salvador Dessa intimidade Com Deus que é Pai Que nos ama Incondicionalmente Ore agora Com autoridade Sobre o Seu irmão Pai Nosso Amém 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 Vem Espírito Vem, Espírito de Deus Vem, Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus E aplauda o Espírito Santo E aplauda o Espírito Santo de Deus CançãoNovaPlay.com Assine já